O homem foi preso, suspeito de cometer diversos furtos em residências do Estado. No carro dele foram encontrados materiais usados nos arrombamentos e até o pendrive de um bombeiro que foi vítima dele. Este carro com placa de Brasília era usado para a prática de vários crimes, segundo a polícia. Através de imagens passadas pelas vítimas para a polícia, foi possível identificar o uso do veículo em furtos a residências em pelo menos três cidades, como Goiães, Ouro Branco e Itaúna. O carro já vinha sendo monitorado pelos policiais e, após um cerco, foi abordado na Avenida dos Andradas, na altura do bairro Santa Efigênia. No carro foram encontrados bonés, uma blusa com capuz, algumas ferramentas como chaves de fenda e alicates, aparelhos celulares e pendrives. Um deles teria sido furtado da casa de um bombeiro militar. Esse pendrive contém algumas imagens de familiares desse companheiro nosso. O motorista Mauricélio da Silva Cardoso, de 40 anos, foi conduzido para a delegacia. O suspeito não quis gravar entrevista, mas para os militares negou participação nos crimes. A princípio, ele nega a autoria nos furtos, fala que não sabe a procedência e falou que comprou esse pendrive na Praça 7 e não soube passar para a gente o vendedor. Quem que passou para ele? Não soube explicar a natureza desse pendrive. Mauricélio já tem passagens por furto. O carro dele foi apreendido por transportar produto com queixa de furto.